Música 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 O que é isso? Então, isso é um chefe. Isso é um chefe. Então, isso é um chefe. Então, o que acontece? Em que tipo de chuva, no furo, tem uma conexão. Então, essa conexão é um que ele não está. Mas, isso é um que vai me ajudar. Então, isso aqui é um chefe. Então, isso é um chefe. Então, que isso é um chefe. Então, o que é isso? Isso é um chefe? Então, isso é um que você tem que fazer um chefe? e não há mais um tempo que não há mais um tratamento. Outro é um tratamento de um tratamento. Antibiotic, tratamento de um tratamento de um tratamento de um tratamento. Então, a gente vai fazer um tratamento de um tratamento de um tratamento. A infecção, nós precisamos fazer essa infecção. Nós precisamos fazer essa infecção. Nós precisamos fazer adenoides surgicamente. Ou seja, a tonsilidade, a tonsilidade, a tonsilidade. Então, depende da infecção. Então, nós precisamos fazer adenoides. Nós precisamos fazer adenoides. Então, nós precisamos fazer adenoides. Então, vamos fazer adenoides serenificados. para que ele tê as devedas, a zona de água está sendo atraindo o um ambiente de água que ela está solucionada. Em termos, tem que sair do que a gente tem lá dentro. A gente precisa soar para que a gente possui uma cifra que a gente possui uma acrícola de água, para que ele tenha um efeito, pode fazer isso a gente, ou seja, a gente vai comendo. Então, se você estiver continuando? Como é que se está fazendo o seu tipo de cura? 90% a 95% do tempo é o tipo de cura. Você está falando que você está falando sobre isso? Você está bloqueando aqui. Nós não estamos fazendo isso em qualquer tipo de cura, que nós temos que fazer uma coisa com a outra CIVA. E vai ter que fazer uma coisa com a vaca. Ou vai ter que ter que ter que faça com a Fungas Infection. Ou vai ter que... A partir do que você faça batendo, o que os trabalhos sem parar às vezes... Então, você faz parte de um molho grande do que... Então, o que você faz parte de um outro tipo de bloco? Ele vai ficar secando suavemente, e aí e aí A partir do que para o outro tipo de bloco, você vai fazer parte dele... Então, você vai se desender uma coisa que você faz parte desse tipo de recado. Em dia, o que você vai ficar nesse caso você vai falar com necessitante como fazer. Sim, você vai ficar em um pouco, E aí, há Isis? Fui, você tem uma chance de receber essas coisas? Primeiro que, não há alguma coisa que fazemos isso. Aisa, sobre todos os problemas são as sistemicas. A pessoa pode ter um problema com a thyroid, a pessoa pode ter um problema com a BPM, a pessoa pode ter um problema com os problemas, ela pode ter um problema. Então, a pessoa através dos problemas com a pesquisa. Primeiro que, a pessoa tem uma pesquisa, tem uma pesquisa que tem um teste de uma pesquisa. se você quiser que você tenha um problema, ou seja, que você tenha um problema no qual é. Então, você precisa de imagens investigação, CT scan e MRI, você precisa de suspensão, que você tenha um problema no qual é. Então, dependendo, você pode fazer investigação. Isso é normal para fazer o caso de que você tenha um caso de que você tenha um caso de que você tenha um caso? Não tem um longo e longo e longo. Eu mostro, a causa dos ematrulha é zero. No cláusupo não tendo que não se torne. A pessoa tende que chegar em lado, ele se torne porque ela fica com essa dor. Então quando fico abraçado, Há um problema que isso pode fazer por um problema. a melhor maneira, a melhor direita, tudo fui precisando com a peça. O que? O que isso é a peça? Qual é a peça completo? A peça é perca? Eu tenho que fazer qualquer tipo de infecção, que a gente tem que fazer a peça de um elemento. Então, segundo princípio, o treino, o trabalho abriu. Então, quando irá eliminar todos os ovos, nos não é complicado, porque não tem complicações de ser um dos. Compreciações são as mesmas. Compreciação é que não tem mais um tempo de ser feito. Quando você está fazendo o tempo semelho, ou seqüil, você tem que ter a chance de ser feito. A OUTRA MELE, TOOTH EIDD, VOLGIND THE CHARMA BEELD DAKARANA, COMPLETE AGUE ADRISHTA KEEE CHARMA BEELYUDDHILILE SO NAWU CHIKKINÇA KODTTHEI VODUKKE. EAN VANDANDHANTH AILI DERE KIVI HIMBHAGAD ENDD, CHARMA THEGDU TAMATTE ENDD, TOOTH ANNU BANDDUMAARTHTEI VE COMPLICATIONS EDDD ALI ANTHERE KIVI TAMATTE ENDDU COMPLICATIONS ANTHI ANSI EFER ALI NÃO MUŁLE ED NÃO DRILL MAADUBAE KHAKTTHI DE Esse é um a vinha que a dada com que a chaveira o fú. Então, se fazemos um ó chaveiro para que isso? Sim, se fazemos um óbvio. Que trazemos um óbvio, um bombo. Tem um bombo, um bombo. Quando ela vem com um bombo, uma boa informação é uma outra coisa. Então, é um bom outro óbvio para que isso. Ok, então aqui eu vou falar sobre o que as chamadas as chamadas. As chamadas são chamadas? As chamadas são chamadas? As chamadas chaves são chamadas? problemas. Como é que você precisa? Uma vez, os problemas são muitos outros. O tipo é é o que é que é o que é o que é? Então, o que é que é? É que é um tratamento mais um tratamento. O tipo é que é que é o que é que é? É que é que é que é o que é que é. É que 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 é. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Ou seja, nós temos o tratamento. Ok, Srga. O que é? 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 Cabe aquela renais da roughar Oito Oito, você faz REITAR Em fato, antes de processed-en H&M general para fazer o medicamento. Emτípico tem doença a migraine. Hengsar não tem um migraine. O caso, mas de Öncepciona, transforma com a migraine. A gigante também tem a diferença. �� somente e não há o exercício. São Jones, que você pode esperar para acabar com o silêncio. Aí, você pode passar em uma busca. Talha de shoots. Miniar's disease. Talhas ter falhas. Hemos que tem que fazer uma doença. Calha de agir. Talha de agir. Talha de agir. Talha de surgiu. Talha de agir. 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 movimentos e a pessoa, ou a pessoa, ela morre na posição. Ela morre na posição. Então, ela morre na posição. Então, ela morre em posicionais. Ela morre em um Ela morre em exercício. A pessoa morre em miniasis. Ela morre em um ela morrer em duras. Ela morre em duras. Ela morre em um tempo, 20 anos quando há cerca de 1 hora de descanso. Nós falamos indicando a escravidão. O dia está ligado na escravidão e a escravidão. Sabemos que é uma mudança de tudo. Uma coisa que há quando temos três áreas. E são metas coisas são problemas. É o que temos que saber fazer isso mesmo com a imagem. E fazer isso mesmo com o médico, mas a pessoa que temos que ter sido tratando de um tratamento. A gente tem que se fazer uma doença, a gente tem que fazer um tratamento. A gente tem que se fazer um tratamento de um tratamento. A gente tem que se fazer um tratamento. Não é um problema. Mas os tais que o fideia serão, os tais que a partir de 1, 2, 3 e 4 e 4. O que tem uma situação um problema. Vestibular Nerve 1, LTV. Os balancers são problemas. Quando se trata, se trata de uma doença. Quando se trata de uma doença, se trata de uma doença, quando se trata de uma doença, então, se trata de uma doença. E a doença é uma doença. E nós temos a medicina. Ok, Sr. Por favor, por favor, você não pode dar um remédio? Bem... Eu queria que você já fosse gefuta. Seja uma parte eu a conduta de formar dica dos carros. Todos os carros são do seu corpo. De todas as carros. Os carros de forjação são bloqueados, desculados e cancadam em uma parte de uma parte de margem, que estão pegando um corpo, que estão produzidos, tem uma infecção, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, isso é um problema. A comunidade está relacionado ao trabalho. O trabalho sempre está relacionado com os seus outros. A gente está relacionado com as i чувствos. Em relação a vocês estáranger. Hiver algo. Hiver algo com o noisse. A gente está relacionado com o fato de noção não pode estar novos, tem que falar com o remédio. Mas vamos veragas. Novos e comentários, mais não há muita coisa. Fala relação com as comedias. Vamos veragas para o que vocês estão na cidade. Mas quando depois recebia no é uma hipyachta não há muito de primeira hipyachta. Hora hipyachta tem uma fraqueza e aí que já tem uma hipyachta. Talvez crianças com essa hipyachta que já tem uma hipyachta. Os casos tiveram como experto na infecção. Forse de novo, ter nos invito na infecção. Além disso, o corpo foi revelada. Dentro de novo, a hipyachta está em Norma. Não há hipyachta para em animar. a quantidade de calorias e intoxicantes. Embedia com os cem Clarkas que estavam apontado pela escravo. Mas tem aqueles que se retiram de Diabete. Diabetes, malignant rototitis estão eliminando pela escravo. Essa é a causa de que vem. Quando há os cemetas, eu vou dizer que eles foram criados por não sair. A causa de que vem entre os cemetas, acontece em tuba. C civetas estão se desculpados, você tem um cembal, levantado. Então, para preparar isso os EquipeIO gostou of Daldos que se manteiasse. Uma começa com Minachia Checa. macronsel infección e depois a vez se estiver presentando o infecto e depois deve ter ou se está chegando comemorar e depois testamento, congelamento e depois deve ter temperamentales, joint ou�� traito é 남al, mas se está chegando comemorar e depois ou se deve ter importado o infecto e depois do coffee, depois da minha pessoa Então tem problemas de ter ter a ligação? Então, o que você tem que fazer? A migraine tem que ter associado a saúde. Não, mas tem que ter um cervical spondylosis. Tem que ter um middle age group, um cervical spondylosis. Tem que ter um referedro-te-algebra. Então, se você tem que ter um insecto, por isso, você tem que ter um insecto. Você tem que ter um insecto ou um insecto. Mas você tem que ter um insecto ou um insecto. Então, você tem que ter um insecto. A gente ainda não tem que nos ajudar e nos ajudar. Eu não tenho que fazer isso. Se fornecer, se fornecer problemas com os outros como eu. A gente pode fazer isso. Não tem que fazer isso. A gente já está aqui. A gente não tem que fazer isso. A gente pode fazer isso? Isso pode ser melhor. Mas não é importante dizer nada. Isso não é importante, mas não era possível. É possível usar a sugestão. Para que o que o que o que o que o que o que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer. Então, nós vamos vamos examinar. Na hora da hora do que eu tenho que fazer uma forma de ter 0,008,00. Como é que você tenha que fazer? O que você tem que fazer com a situação? Isso depende da pressurização. Não é uma forma de ir para o que você está fazendo. O que você está fazendo com a situação de swimming, ou seja, como a scuba diving. Assim, os péspedes estavam saindo. Às vezes, seria manteiga. Às vezes, você sabe que vai entre ele, ou seja, ir à uma altura mais amplia. Para quevemos não se ab圍, pode fazer um ponto inteiro, então, saindo dentro do nosso corpo. Após o nosso corpo é o quevemos. Então, vai colocar uma queda de um impacto. o que é a coisa que você quiser fazer. Nós, por isso, estamos fazendo a chocolate, não fazendo a chewing gum. Isso é o mesmo motivo que eles usam. Se a pressura igualar, eles usam, a chocolate, não fazendo a chewing gum. Então, essa é a importância do tubo. Ok, então, o que é a tomate? Como é a quantidade de tempo? Minimum duration, que é a quantidade de tempo, Então, quando vocês agacionarem, eles deixam um aumento. Nós resolvemos um aumento, de cessar o um aumento. Nós recebimos um aumento de um aumento . E morrem assurso que nós somos parados. Eles chegaram mais cerca de um aumento. Assim, nos vemos um aumento de um aumento. Nós eliminamos um aumento de um aumento. Por isso, os problemas são mais prontos para as complicações. Os problemas são mais prontos. Labyrinthitis é uma infecção. Masseptoide abscess. Masseptoide abscess. Masseptoide abscess. Eu digo de tyres. Masseptoide abscess. Por isso, pode causar pescações mas disciplina. Só que nasjuas que acção, logo e確luência. então como trata a doença, 7 anos de��도 de novo. E aí? E aí? Hello, sir? E aí? Hello? 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 Hello, sir? I'm talking about this. Ok, sir. O.K. O.K., sir. Docter Jothi e. Eu estou aqui 66 anos. Ok. O que é? É isso que eu aprendi. O que eu aprendi? É isso aí? Ok. É isso aí? Isso aí. Está vendo? Não, não. É isso aí? Não, não. Você tem um testamento? Não, não, não. Não tem qualquer maneira de usar, não tem que usar não. Portanto, não tem que usar. Ok. Porque este tipo 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 vai estar com nenhum problema. Então, eu te digo que muitas vezes você vai fazer uma conversa de conversa, você vai fazer uma conversa de tv volume, ela vai fazer uma máquina de fazer. Então, uma vez, eu vou usar uma máquina de fazer uma máquina de fazer. Que você vai fazer, não é confortável, você vai fazer uma máquina de fazer uma máquina de fazer. Ok. So, I would suggest, você tem um ente-surgente para fazer um testo. Ok, senhor. Ok, senhor. Ok, senhor. Ok. Sir, isso é a diabetes. Diabetes é a diabetes. Diabetes é a diabetes. A diabetes é a diabetes. A diabetes é a diabetes. A diabetes é a diabetes. Sao, o que está, a postar área? Imerve, sstén modalidade. Máticas de commander envidie. Santi da comente found. Usia, Deus, sua remunera, factorena de ataque 모두pha. Cuidad de ataque, to ade25 de ataque. Sao, a diabetes�, o que acontece. Taco diz. Ela, panic quesekra stato. Deputy, invitasê-sempos. Então, isso fuga-se infección. Agradecimentos que são problemas da diabetes. Por exemplo, a Lyricorde é muito maior, na vida, não é muito mais desigada. AUse morrer, na vida, pode-compreparam a situação da doença. Então, a infecção tem que tornamos a morte na história, mas uma morte, um uma morte debole e estrái-es. Uma morte deboleza. Então, a pessoa não tem a cabeça e a pessoa que não tem o problema. A pessoa não tem que falar com a Inflamation. A pessoa não tem que falar com a Inflamation. A pessoa não tem que falar com a Inflamation. Qualquer que você está com esse problema? Então, o que você está fazendo isso? Fungus Infection, nós fizemos drops. Fungus Infection. Então, nós fizemos drops e anti-estem incêndo. Nós fizemos tratamento. Malignant rotativo externo, nós fizemos long-duration de tratamento. Nós fizemos tratamento de tratamento de tratamento de tratamento. E aí, nós fizemos tratamento de tratamento de tratamento de tratamento quando virai a pacificação. Um apprentice a pacific flinha fazemos. At the endos da classe. Antes de tratamento, nós fizemos três orçamentos a cirurgia, mas nós fizemos tratamento de tratamento de tratamento da pacificação de tratamento. E aí, o que é que se tornou a ser? Agora, o que a gente vai fazer com diabetes? Como é que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai fazer com essa doença? Diabetes, a gente vai ter uma doença. Nós já estamos falando com a doença. Fungus Infection. Então, se eu falar com a malignante otitis, a gente vai ter uma doença. Olha como se você quer que você tenha a doença para o paciente. A gente vai ter uma doença. A gente vai ter uma doença ou uma doença. O que o que vai fazer é que isso se está passando nas outras pessoas. Bem, o que é que nós precisamos fazer? Vamos fazer uma coisa intensa, porque ela está fechando. Nós devemos fazer uma doença, então você pode fazer um arranque ou becauseos que nós temos que fazer um tratando. O que não existe a doença? that is a coisa mais importante para nós. Algo em que seja uma doença, uma doença, O meu coração é só uma doença de siar. Ase isso tem que se ac задar. Ase o que se acesse mais uma doença de siar. Ou seja, o que se acesse mais um ativo. Ou seja, a coisa é um problema. Ase o que tiver um problema está medido. a pele se afeta vai se acesse. A pele se afeta, a pele com os vasca. A pele com uma pelecoração de brilhante. A pele com a pele debrideira. A pele se afeta is afeta, Isso não é internavenous antibióticos. Antibiotic treatment, 3-6 anos atrás. Não há prognozes. Antilandas, nós temos que fazer o controle do que o tratamento correto. Isso não é o motivo. Qual é a razão? Não há razão. foi o que aconteceu. Do you know, segundo um período de tempo, você fazia um ano 10.9 anos, você fazia um pouco. A melhoria do que você fazia um que você fazia, é um pouco que você fazia. Mas Серia dizia que a gente fazia que os alunos dela que você fazia um tchau em que você fazia um que é verdade. e não está ativando o problema, quando ele começa a se tratar ele, porque o que ele começa a se ter devela para fazer isso, então ele começa a se ter devela para começar a se ter devela para a se ter devela para a se ter devela, Question 1 nº 3 eiretas. Então, a primeira é a tia que sonora que pregna os casos sonhos e infeccios. Os fatores são feitos. A historia já temos que estar mais importante. Vamos dizer que o médico acúdiba ao façaugues preterm. O médico cego teve aqui. Preterm eiretas. Doce bicho acúdiba. Algo daqu sociedad eiretas. Cárdoba está atendido até hoje. E aí, o que você está falando sobre isso? Uma coisa que você não faz, o que você faz? Você faz problemas? Por exemplo, eu fiz sua forma de fazer a forma de fazer o jeito de fazer a forma. Você faz a forma de fazer a forma de fazer a forma de fazer o jeito. Você faz a forma de fazer o jeito de fazer o jeito. Então, ela vai procurar isato. E agora a sociedade. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Primeiro, nós vamos fazer as pedazos. Uns 20 mil rins e os após os seus deus. Muitos filhos têm a Alberts como a Mano, os filhos têm a med dar de forma, nós vamos fazer as pedazos. Para essa medida, nós vamos fazer as pedazos, testamento. Screening, um 2 vidadania, um 2, 1, um 2, um 2, um 2, um 2, um 3, um 2, um 2, um 2, um 3, um 2 testamento, um 3, um 3. Um 3. Essa é ação que eles vão fazer uma análise de uma análise de uma análise de um 3. Um 3. Um 3. Um 3. Um 4. 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 Um 5. Um 5. Um 5. Um 5. Um 5. Um 5. Um 6. Um 6. Um 6. Um 6. Um 6. O que é que você veio? O que você veio? Eu não sei. Eu sou um estímulo. Eu vou te mostrar, senhor. Como que se você quiser? Hello? Hello? Sir, você está aqui? Não, não. Eu vou te mostrar. Ok, senhor. Ok, eu vou te mostrar. Ok, eu vou te mostrar. Hello? Dorei. Hola. Dorei. 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 Isso aqui é para… Dorei. Digamos para a gente. Dorei. 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 Dehamos de uns separados com as escolas. Sim, antes de estar confiando, el respiro vai a samba e a vibração? Então vamos nos discutir? Sim, não há evo. A gente está obrando o tempo. Mas a gente pode ser retirado de um pouco, o tempo a gente pode ser retirado de uns separados a casa, a gente pode ficar retirado de um pouco de uma árvore. Então, se você não pode falar sobre isso, se você não pode falar sobre isso, se você não pode falar sobre isso. e não há mais de tudo. Então, há mais de tudo. Então, um problema para a gente. Ok. Sir, como você está fazendo isso? Ok. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Sim. Em dia, está fazendo isso. Em dia, está fazendo isso. Em dia, está fazendo isso. Em dia, ele está fazendo isso. Eles caram a gente que eles falam, que eles falam no dia muito tempo. Mas, o que eles falam em uma maneira de dizer que eles falam que eles falam bem. Isso é que eles falam que eles falam bem. Mas no caso, os devices falam bem. O caso, os devices falam que eles falam com uma luz quente. Eles falam que eles falam com uma luz quente. O que é que se usou? A única coisa é o que é a maintenance. A maintenance cost é que se produz. A maintenance cost é que se produz bateria, e a calibração é que se produz. Isso é tudo que se produz, compared to normal hearing aids. A gente usa digital hearing aids, e isso é que se produz. E o que se produz, é que se produz. Se tivermos que desenvolver, o senador não perder o que a gente tem que fazer a se fazer. O senador fazia que a gente tem que fazer um tipo de doença. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Ok, então o que a gente tem que fazer a se fazer a se fazer a se fazer? Em isso tudo certo. A maioria da doença por isso. A doença é uma doença para fazer. Em uma doença rapidez. A doença é uma doença. Então, nós gostamos de fazer isso. Ok, isso é uma doença. A doença rapidez é a doença? Em uma doença rapidez que todos têm medo de fazer. Eles estão trabalhando normalmente. Quando nós conseguimos fazer a test, nós conseguimos fazer a conductive hearing gloss. Isso não tem problema. Eles conseguimos fazer a test. Isso é a costura. Eles conseguimos fazer a test. Eles conseguimos fazer a test. Eles conseguimos fazer a test. Não é a test. A test. A test. A test. Ele conseguimos fazer a test. A test. Então, a test. Então, a test. A test que não conseguimos fazer a test. Mas, com certeza. de 90% para que todas as verduras de uma fibra com as verduras entre todos os cifres? Eu acho que todo o corpo é diferente, é só que o corpo é diferente, o corpo é diferente de adenoide, mas podemos ver os cifres diferentes, e vamos vemos o corpo é diferente, mas aqui é o corpo é diferente, mas como leva mais a menier's disease, Miniar's Disease, que é o que se está perdendo. Isso é uma chance de ter 2 queves. Ou seja, se tiver 2 queves. Isso é uma chance de ter 2 queves. Aqui é o que você está falando com a cvL? Qual é o que é que você está falando com a cvL? É uma coisa com tuberculosis. É uma das grandes condições. Eu estou falando com a cvL, como fazer com os carrosos. De tivesse que fazer com os carros de banho, faz com a trêitamento. Se trouxe com os carros de banho, como se distribui as carros, a qual é a colada? Você recebe os veros e não se", a coleta tinta à coleta. A coleta que o consumo. A coleta vai fazer o poder no colete. Então, as famosas, estamos fazendo um tomo para o coleta. New coleta e coleta é uma coleta, Como é que essas vagas de refúria? Então a gente que nos coloca no colabora, não é o colabora. Então esse colabora, tem um colaboracimento efeito. Então isso acontece no colabora. Quando ele estava na hora, o colabora, a gente para a colabora, a colabora, a colabora, a colabora, a colabora. Qual é a tela? Para o que eu falo, o que eu falo é? Sim. Bem, agora eu não quero dizer que a gente não tem um problema. Não é uma coisa mais importante. A gente não tem um problema. Então, o que eu quero dizer? Um, ele não quer dizer que não tem um problema. Que é a pessoa muito bem. Ok, senhor. Você já pode dizer que você está sendo um problema, você está com um problema para você. E aí E aí